Oi gente, o nosso jantar está pronto! Eu vou mostrar para vocês o que vamos comer no nosso jantar. Quem fez o nosso jantar? É a nossa grande chefe aqui, a minha irmã. Ela fez o nosso jantar. Vou já já mostrar para vocês o que ela fez. Hum, estou cheia de apetite. Um recado rapidinho para vocês. No dia 2 a dia 6 de março, vou dar uma semana inteira de aula gratuita para vocês. Passando dicas, técnicas, métodos para você aprender a mandarem muito mais eficiente. Para se cadastrar, para participar essa semana, é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Preenchendo o seu e-mail, clicando no botão inscrever. E depois é só confirmar a sua participação no seu e-mail. Não perca! Vai lá, se inscreva e a gente se vê no dia 2 de março. Olha só quanta coisa boa! Primeiro temos aqui um refogado de ervilha com brócolis, com aipo e cebola. E aqui temos berinjela com um pouquinho de pimenta, com bastante molho shoyu. Aqui temos carne refocada no gengibre com molho shoyu. E aqui temos peixe, uma parte de peixe, feito ao vapor com gengibre, cebolinha e molho shoyu. E por último temos uma sopa, que é feita de uma verdura seca, com cocumelo, cenoura, soja e com osso e carne suína. Hummm! Estão servidos! E tudo isso é acompanhado com arroz. Muito arroz, sempre! Agora eu vou papar! E aí, e vocês? O que vocês comem geralmente? Agora me conta, qual desses pratos, ou então quais desses pratos que você experimentaria, que você comeria? Comenta aqui embaixo! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.